Fala, gente! Boa! Como vocês estão? Tudo bem? É um prazer. Estamos aqui para mais um papo com a coordenação. Bom, gente, nesse papo, conforme vocês sabem, sabem ou não, né? Se você não sabe, volta lá e assiste o papo anterior. Nós começamos aqui uma saga bem bacana, explicando para a galera as atitudes, mostrando para o pessoal as principais atitudes dos alunos aprovados nos concursos mais concorridos do país. Como, por exemplo, PRF, PF e tal. Pessoas que, em geral, tentaram concursos, fizeram concursos e foram aprovados em concursos da esfera federal. Então, foi feita uma pesquisa com mais de 500 aprovados e eles foram respondendo algumas perguntas que têm a ver muito com a dúvida de muito concurseiro. Então, no último papo, a gente falou o quê? A gente falou sobre quanto tempo estava para um concurso, né? Então, volta lá. Se você não assistiu, volta lá. Então, quanto tempo a pessoa estudou para o concurso antes de passar, né? Mais ou menos quanto tempo a gente quebrou aquele mitinho ali? Ah, estuda 5 anos, 7 anos, até conseguir, né? Então, a gente quebrou um pouco disso, né? Se você não viu, vai lá porque vale a pena conferir. E hoje a gente vai falar sobre a questão do tempo também. Ainda vamos falar um pouco ainda do tempo, né? Bom, gente, eu gostaria, assim, já de falar com você, de mostrar uma coisa que, às vezes, acontece muito... É, de mencionar, na verdade, uma coisa que acontece com uma certa recorrência, que é o quê, né? Às vezes, você está numa roda de conversa, né? Junto com outras pessoas que estudam também e tudo mais. Aí o cara pergunta assim, poxa, quanto tempo você estuda por dia e tal? Aí o cara fala, poxa, eu estudo 8 horas por dia, 9 horas, 10 horas por dia. Nossa, eu estudo muito, né? Então, justamente, às vezes, o cara não é nem verdade. O cara dá uma blefadinha ali, né? E por que ele faz isso? Exatamente por uma questão de vaidade, para dizer que é uma pessoa que estuda muito, pô, estuda muito tempo, né? É igual, às vezes, o cara fala assim, poxa, li só esse ano, li mais de 10 livros, né? Às vezes, ele leu muito mal o jornal do bairro, mas ele gosta de vender essa ideia, né? Que leu pra caramba, de posar de intelectual, de muito inteligente, de muito estudioso, uma pessoa, assim, muito, muito dedicada aos estudos. É claro que essas pessoas existem, essas pessoas habitam entre nós, né? Claro que existe gente que tem esse prazer, que gosta muito de estudar, né? É claro que essas pessoas, elas existem, sim. Mas, muitas vezes, com relação a concurso, as pessoas querem vender essa ideia, que é uma ideia, às vezes, mentirosa. O cara não faz aquilo, né? O cara não se dedica tanto assim, ou melhor, não estuda tanto tempo assim, mas sempre joga umas horinhas a mais ali para tentar impressionar aí a roda de amigos ou de conversa ali que ele esteja inserido. Então, a gente aqui vai trabalhar com a verdade aqui dos dados. Então, a galera respondeu aí, basicamente, quanto tempo, né? Ficou estudando durante o dia, tranquilo? Então, é isso que a gente vai ver aqui, tá? Tá? Então, olha, já vai o primeiro gráfico aí. Hoje, a gente vai ter dois gráficos, tá? A gente vai falar de quantas horas e daqui a pouco a gente vai ver o outro. Então, olha só, gente, ó. Quantas horas, né, esses candidatos aí, essa galera que passou em provas de altíssimo nível, é quantas horas esses candidatos aí estudaram. Então, ó, menos de duas horas. Você vê que é um amarelo meio que mostarda aí aparecendo. Então, gente, ó, menos de duas horas nem aparece, né? Não aparece ninguém aí, não chega nem a aparecer no gráfico. Quantas pessoas ficaram ali menos de duas horas estudando. Ou seja, quase ninguém, tá? Quase ninguém. Então, o que acontece, gente? Realmente, menos de duas horas é um tempo insuficiente, tá? É um tempo insuficiente. Mas, pô, se eu só tenho professor mesmo uma hora para estudar, uma hora e meia, você não vai deixar de estudar por isso, né? Só que você vai levar, de repente, um tempo a mais para passar na prova. Mas é só você manter o foco, a objetividade e tudo mais. E também é claro que depende do concurso. E essa tiragem que a gente está fazendo são de pessoas que responderam para concursos federais, né? Então, o que acontece? A gente não está falando aqui exatamente de alguns outros concursos. Igual, por exemplo, a gente tem aqui o nosso preparatório de oficial de corpo de bombeiros, que a nossa sugestão é que o cara estude duas horas por dia. E isso é suficiente para que ele consiga ter uma boa colocação, aprovação e ter um bom resultado na prova, por exemplo, para oficial do corpo de bombeiros, né? Existem outros concursos que você vai estudar muito, muito, muito menos, né? Já aconteceu. Aí deu fazer concurso, por exemplo, estudando um mês e passar entre os primeiros colocados, né? Estudando só um mês, né? Mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver também com o tempo, experiência, né? Tem alguns outros fatores aí que implicam, né? E não era só matemática, não. Eram outras disciplinas também. Mas, ainda assim, o que a gente precisa entender, né? É que se você realmente não dispõe de mais de duas horas, você não vai desistir por isso, tá? Você pode levar um tempo a mais no processo, mas a maior parte, né? Tipo assim, é uma parte muito pequena que estuda ali em menos de duas horas e consegue obter, assim, um resultado legal, ok? Então, pelo menos duas horinhas aí é o papo que a gente vai começar aí para mencionar, tá? E também tem a questão de estudar com qualidade. É uma coisa que a gente pode deixar para um papo aí posteriormente, falar disso em outro momento. E como estudar com qualidade, como usar esse tempo aí que você dispõe, né? Para estudar bem, direitinho, legal. A gente pode falar disso aí em outros momentos também. Mas, olha só, gente. Depois vem a galera entre duas e três horas. Olha aí a fatia de duas e três horas, gente. Mais ou menos duas e três horas é 8,5. Esses números aqui são números percentuais, tá? Então, é 8,5%, tá? Basicamente, que estudou aí entre duas e três horas, tá? Duas e três horas, gente, é um tempo razoável, tá? É um tempo razoável para estudar. Vamos lá para a próxima, galera, o próximo grupo aí já, ó. 21,4%. 21,4% estudou entre três e quatro horas aí. Essa parte aí em verde, esse verde bonito aí. Bom, aí lá vem a maioria. O nosso foco é pensar principalmente na maioria. A maioria, esse em vermelho, esse alerta aí para a gente, é entre quatro e cinco horas. Então, gente, vamos botar aí, né? Três horas, quatro, três, quatro, cinco horas. É um tempo muito bom para você obter um resultado, assim, extraordinário. Agora, eu gostaria só de fazer aqui um adendo, né? Colocar aí, fazer aqui um comentário que a gente gravou em outro momento no Papo com a Coordenação. Justamente, formas de você potencializar essa qualidade na hora de estudar. E você caçar a forma que você vai fazer para estudar. Então, tem gente que, por exemplo, não consegue ficar três, quatro horas olhando, assim, para o papel o tempo todo, lendo, lendo, lendo. Então, você precisa estudar da forma que você se sente mais confortável. Eu, por exemplo, vou te dar o meu exemplo aqui, o meu exemplo particular e pessoal. Como eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar explicando a matéria para mim mesmo, né? Então, às vezes, eu pego um quadro branco desse daqui, igual vocês estão vendo aqui na minha retaguarda. Pego um quadro branco, começo a escrever a matéria, faço o resumo, começo a explicar a matéria. Eu gosto de assistir a aula primeiro e depois começar a explicar aquela própria matéria que eu acabei de ver, né? Porque quando eu vou reproduzir aquilo que eu acabei de falar, a minha mente vai mostrar algumas falhas. E essas falhas vão aparecer onde? No meu próprio discurso. Se eu for explicar uma coisa, daqui a pouco, quando eu falar, ah, eu vou explicar, não sei, o clima do Brasil, né? Aí vai chegar, ah, o clima da região Nordeste, ele é, hum, é, aí vai me, eu vou travar. E aí, quando eu não souber explicar, isso vai indicar partes que a minha mente não captou muito bem, ok? E aí eu volto lá para revisar até eu estar com o discurso todo fechadinho, todo bonitinho e aquilo bem interiorizado e bem claro para mim. Tem pessoas que é melhor ficar ali sentado mesmo, estudando, papirando, não sei o que e tudo mais, tá? A gente falou de alguns hábitos que aí você precisa quebrar nesse processo. Nada de estudar deitado, sentado ali, não sei o que, né? Então, assim, procura tomar um banho, se possível, de água fria, né? Para dar aquela acordada legal, para ficar disposto para estudar, porque senão você vai acabar deitando, dormindo. Aí você está se enganando, está enganando você, está se sabotando e não vai dar certo, tá? Então vamos ser, assim, honestos conosco os mesmos nesse processo aí. E vai dar bom, porque aí vai dar bom, tá? Então o que acontece? Então quanto tempo? A maioria aí em torno de 4, 5 horas, né? E aí depois aí para fechar aí uma galera entre 6 e 7 horas, basicamente só 12,2%, né? Ainda tem esse azul entre 5 e 6 aí, que são 16,9%. Então a maioria, a maioria entre 4 e 5 horas, 5 e 6 horas, né? 6 e 7 horas ali e mais de 7 horas também aparece aqui mais escuro aqui em cima, mais ou menos 13,2%. Não sei se você consegue observar, gente, mas a galera que está na faixa azul, que é 5 e 6 horas, 6 e 7 horas e mais de 7 horas, é mais ou menos o mesmo percentual, não tem uma mudança tão significativa assim, né? A gente tem no pessoal de 16, né? Que é até uma faixa, assim, um pouquinho maior do que a de 12, né? Do que 12,2, que é entre 6 e 7 horas e a outra faixa que é muito parecida. Então você vê aí, parece que é mais negócio você estudar entre 4 e 5 do que você estudar mais de 7 horas, por exemplo. A maioria dos aprovados estudaram aí em torno desse horário, em torno de 4 e 5 horas. E aí é uma coisa que eu costumo indicar muito, muito, muito pra galera aqui, tá? Cuidado pra você não ficar estudando tanto, tanto, tanto tempo e estudar com uma qualidade ruim. E ficar cansado, desconcentrado, sem absorver muito bem o assunto, tá? Tem dia que você vai estudar, cara, uma hora e parece que naquela hora você entendeu o universo, entendeu? Parece que um segredo do universo entrou na sua cabeça e você conseguiu entender boa parte do seu edital, conseguiu ampliar consideravelmente ali a sua compreensão sobre certos assuntos. Tem dia que você vai estudar 4 ou 5 horas e essas 4 ou 5 horas parece que não renderam absolutamente nada. Isso também é normal no processo de estudo, tá? Então tem dia que você vai sentir que você teve uma produtividade maior, tem outros dias que você vai sentir que a sua produtividade não foi tão grande assim, tá? Isso é perfeitamente normal. Mas o que eu recomendo, eu acho que é a dica aqui, é você saber justamente ter esse equilíbrio e fazer essa ponderação. No dia que você perceber que, pô, cara, se eu avançar, eu vou acabar me desgastando, me cansando, me distraindo e tal, e não dar tanta ênfase quanto eu poderia dar, então aí você para naquele dia. Pô, mas parei com 2 horas de estudo. Tenta pelo menos manter aí 2, 3 horinhas tranquilo, tá? Sempre 2, 3 horinhas aí como básico. Mas o dia que você sentir que essas 2, 3 horinhas venceu, pode parar, pô. Vai no próximo dia mais 2, 3 horinhas e aí você vai conseguir, dependendo do dia, prolongar um pouco mais, um pouco menos e você vai estar dentro da margem aí da aprovação, tá? E é isso que eu indico basicamente para você. Você não precisa necessariamente ter uma regra. Todo dia eu estudo 3 horas, né? Se um dia eu aprendi X, em dois dias eu vou aprender 2X, em 3 vou aprender 3X. Isso aqui não é uma proporção. Estudar, a questão de você estudar, não funciona como uma proporção, não é como uma regra de 3 diretamente proporcional, entendeu? Ah, em um dia eu li 100 páginas, então em dois dias eu vou ler 200 páginas. Isso aí não rola, não rola no sentido do seu sistema cerebral, tá? Então você pode até fazer isso na prática, mas será que você vai absorver todos os dias a informação da mesma forma, da mesma maneira? Não. É uma questão muito de dia. Então tem dia que você vai um pouco mais, um pouco menos, mas você tem uma ideia de qual é a média, tá? Qual é a média mais ou menos aí, em torno de 3 horas, 3, 4, 5 horas aí, né? Ficar nessa faixa, tá? Eu acho que é uma faixa, assim, bem bacana de tempo aí para você estudar e, é claro, estudar com qualidade. Aí a gente já vai para outra pergunta para a gente não perder aqui muito tempo, né? Que é quantos dias eu estudava em média? Porque ainda tem essa, né, gente? Então às vezes o cara estuda 2, 3 horas, mas ele não estudou todo dia. Então ainda tem essa. Então assim, a gente vai olhar aqui, olha só, gente. Aí, tem aqui, ó, no amarelo esse mostarda aí, né? Basicamente não aparece quem estudava dois dias por semana. Então dois dias por semana praticamente não aparece. Eu acho que está entre azul, entre o vermelho e o verde aí, né? Não sei, uma faixa tão pequena que não aparece. Então dois dias por semana, basicamente ninguém. Três dias, gente. Olha a faixa que estudava três dias, gente, ó. Umzinho por cento só. Olha a faixa que estudava quatro dias. Três por cento só. Olha a faixa que estudava cinco dias. Cinco dias deve ser o quê? De segunda a sexta, né? Treze por cento só. Olha a faixa que estudava, olha a faixa bem maior, que estudava seis dias, né? E olha a faixa que estudava sete dias, gente. Quase metade estudava os sete dias, tá? E aí, na verdade, eu acabei no início dando meio que um spoiler, né? Porque eu acabei falando assim, ah, estudando tantas horas por dia, né? Então, assim, então, mas quantos dias na semana a pessoa estuda, né? Só para ter uma ideia. Então, quase todo mundo aí, gente, ou estudava todo dia, ou a outra faixa maior estudava seis dias. Então, tem gente que faz o seguinte. Tem gente que pega, estuda de segunda a sexta, folga um domingão, escolhe uma folga que é importante ter, tá, gente? É importante ter, tá? Mas, assim, o melhor seja que você consiga estudar sete dias por semana, inclusive o dia que seria para a sua folga. Você não precisa passar esse dia o dia inteiro estudando, né? Você, ah, um domingão. Pô, domingão, cara, acorda cedo ali se você não trabalha no domingo. Eu sei que tem gente que trabalha, mas aí você se readeca aí conforme for a sua rotina. Então, pô, domingão eu levantei, tomei um banho e tal, não sei o que. Fui lá, dei aquela estudada, não sei o que. Estudei? Estudei. Beleza. Depois vou sair com a família, vou a algum lugar, né? Vai assistir o jogo do Flamengo, né? Mengão, né? Ou então você vai, sei lá, assistir o futebol, vai se divertir, vai na praça com o seu filho, vai no shopping. Vai na praia, não sei. Faz alguma coisa. Mas esse momento do lazer, a galera que faz plano de estudo aqui comigo sabe. Eu vou abrir aqui esse parêntese rapidinho. Gente, o lazer, ele é não só importante, ele é fundamental. O lazer é necessário, tá? Então você tem que ter esse momento de lazer, de prazer, de satisfação, né? Então faz aquilo que nem é que você gosta de estar com a sua família, com seus amigos, não sei. Vai lá, né? E tem esse momento também pra você repor as energias e tudo mais. Mas também não carregue esse é hora de estudo como um fardo, não. Mas você pode ficar cada vez mais tranquilo se você programar ali um lazer. Mas entendendo que assim, se virar um hábito é melhor, tá? Se você criar o hábito de estudar todos os dias, é bem melhor. O dia que você tá de foco, você divide, gente. É importante você cumprir aquela carga de estudo, tá? Pode ser até um pouco menor, dependendo aí da programação que você tenha. Mas você não deixar de estudar. É importante você criar um hábito de estudo, tá? Isso é assim, é crucial, fundamental e é muitíssimo importante, ok? Então assim, então mais vale, gente, você estudar todos os dias. Duas horas, por exemplo, do que você ficar ali estudando um dia só ou dois dias só, mais de cinco horas. Não vai adiantar muita coisa, não. Tá? Você não vai conseguir absorver tanta coisa assim, não vai ter uma produtividade muito legal. Então aí, você tá vendo que são dados e fatos, né? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Acho que é isso, né? Que a galera fala, não é isso? Então a gente tá comprovando aí com uma pesquisa o que a gente já sempre fala. Eu gostei muito dessa pesquisa, a gente já sabe que costuma funcionar assim, né? A gente costuma, sabe que funciona assim, por que a gente sabe? Porque a gente dá aula pra galera, a gente vê quanto tempo o cara estuda, a gente também passou em provas e concursos, então a gente sabe como é que funciona. Mas assim, mas nem sempre a gente fala com a pessoa, né? Nem sempre a gente, a gente não tem uma pesquisa pra, né? Não é que a gente fala, a gente até fala, né? Mas a gente não tem assim uma pesquisa que transmitam esses dados, que descrevam os valores aí quantitativos, né? Desses alunos que foram aprovados, embora a gente saiba qual é mais ou menos ali o padrão. Então basicamente essa pesquisa, ela não me surpreendeu, não me surpreendeu em basicamente nada, né? Digamos assim, porque a gente já tá acostumado, já tá no meio aí desse processo aí de concurso. Mas assim, foi muito legal pra você que tá aí em casa ver qual é a realidade aí numérica mesmo, aí dados e fatos aí pra te provar o tempo de estudo que seria o tempo assim mais adequado e também quantos dias seria o mais adequado, né? Pra você fazer, tá certo? Então hoje a gente falou sobre essa questão aí do tempo, né? A gente falou tempo de estudo no primeiro e a gente fechou hoje aqui falando de quantas horas estudavam em média esses candidatos e quantos dias estudavam em média os candidatos que receberam aí a aprovação, que foram aprovados aí em concurso aí em nível na esfera federal, ok? Qualquer coisa, não é federal, meu filho. Tá bom? Tá certo? Espero que tenha te ajudado e a gente vai continuar, tá bom? A gente vai continuar nos próximos episódios. Tem outras perguntas aqui pra gente fazer. Então, ó, te espero, te aguardo. Um abraço, um beijo e até a próxima. Valeu!